Abertura 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 De novo a surgir Já só vivo dia a dia O dia a dia A te ver Sorrir Sabes bem O sentido das palavras Quero tocar A tua alma Eu quero que tu saibas que o meu medo de paixão, de intensa emoção, é como fogo de artifício, pode arrebentar o coração. Tu sabes bem, fazer-me sentir, o que tu queres de mim, é aquilo que eu quero de ti, e já passamos por tanto, desde que estamos aqui, mas há algo de novo, a surgir, já só vivo dia a dia, dia a dia. O que tu queres de mim, é aquilo que eu quero de ti, e já passamos por tanto, desde que estamos aqui, mas há algo de novo, a surgir, já só vivo dia a dia, dia a dia, para te ver sorrir. A dia, 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 dia.